Você é o quê? Ninguém pediu bolo, Caifara! Me beija, gorducho! Finalmente me entenderam, robô dos memes e tampinha ridículo! Legal sua chave, Crepúsculo! Não roubou de ninguém perigoso não, né? Bom, eu acho que é hora de trazer alegria de volta pra este mundo! Isso! Foi um verdadeiro show de horrores! Adorei! Você tá por um tri, senhor gargalhada! Logo teremos palhaços o bastante pra montar um circo! Não se esqueça do surpresa! O público adora encontrar palhaços na escuridão! Senta olhantes, criatura tola! É como olhar em um espelho! Se virar algo, me conta, tá? Devo ter mais uns cinquenta no palhaço imóvel! Feliz aniversário! Surpresa! Todos em seus lugares! É minha festa! E se eu quiser, todo mundo vai morrer! Não temam, criançada! E Deus Kicks volta já! Isso não teve graça! Eu não tô mais rindo! Essa é a hora em que as coisas começam a ficar feias! Me diverti pra caramba! Ano que vem tem mais! Cuidado com esse tanto de aniversários! Eles podem te matar! Ah, que festa foi essa, hein? O mundo nunca conhecerá um palhaço tão bom quanto você! Aqui está sua peruca e seu nariz! Você mereceu! Relaxa! É só uma pegadinha! E aí? Ficou surpreso? Oh, tudo esgotado! Alguém se empolgou demais! Quem é o palhaço agora? Vamos celebrar! Alguém chamou o palhaço? Todos estão se divertindo! É o dia especial de alguém! Sorria! É o melhor remédio! Palhaços estão sempre felizes! Quer ver um truque de festa? Assopre as velhinhas! Toc, toc! Quem é? Dá um abraço no palhaço! Oi, criançada! Dê as boas-vindas ao palhaço! Você está no país dos palhaços! Abra os seus presentes! E muito mais... Que é um balão! Parabéns! Hora de cortar o pulo! Vem aí, o espetáculo do palhaço! Vamos dar um jeito nessa cara com defeito? Não tô de palhaçada! Boas-vindas a palhaçolândia! Aqui vai um truquezinho! Que é um balão? Me beija, gorducho! Eu pensava que minha vida era uma comédia! Agora entendi que é um filme de terror!